8 de março, um dia muito especial, dia das mulheres. Na verdade, todos os dias deveria ser um dia de você mulher, porque as mulheres são mais altruístas, solidárias e muitas vezes mais inteligentes e criativas que os homens. Muito obrigado por vocês existirem. Eu não me curvaria diante de nenhuma celebridade e de nenhuma pessoa rica ou poderosa, mas me curvo diante de todas vocês mulheres. Muito obrigado por existirem, muito obrigada porque vocês resistiram bravamente às dores nos séculos passados. Foram caladas, tolidas, apedrejadas, silenciadas, mas hoje vocês estão brilhando no teatro social, embora os erros dramáticos que os homens cometeram contra vocês. Vejo o coração do psiquiatra e escritor Augusto Cury com muita admiração.